Sozinho, a distante de você Vá de lá Sem para nós Vá de lá 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 Você é um salto e 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 você E se eu me sentir E se eu me sentir, eu me sentir salvo E se eu me sentir, eu me sentir, eu me sentir Sou seu amor e o meu bonito O meu bom é todo seu Você diz o que eu preciso Espera mais o seu Com a gente olhar